Hoje eu lhes trago a AUG a um Blackie. O recuo dessa arma é bem alto, tem que aprender a controlar ele. Um, dois, três, depois começa a dispersar. Ela tem o modo rajada. Tapfire é a solução pra a família AUG de modo geral. Double kill, multi kill, ultra kill, fantastic! Unbelievable! Tchau, 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 tchau!